Música Hello lindas e lindos, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo eu quero pedir pra você dar o like nesse vídeo aqui embaixo logo Porque eu continuo produzindo conteúdos como esse e como outros aqui no canal Então é bom essa ajuda e esse feedback de vocês E queria pedir pra vocês visitarem as minhas redes sociais Então vai lá no Instagram, vai na fanpage do canal Vai no grupo do Facebook do canal também que a gente tá tudo lá, tá de todo canto Então vai lá ficar mais pertinho de mim Então eu vim aqui com sugestões de penteados Principalmente pra você que tem cabelo curto Que tá sem saber o que fazer no São João e quer sair bem bonitinha Pra dançar aquele forrozinho gostoso que a gente gosta Ah, se quiser dar uma olhada também em como fica algumas tranças em cabelo grande Eu tenho esse vídeo aqui, é só clicar no iCardzinho ou na descrição do vídeo Que tem algumas diquinhas de penteado também Tem algumas tranças que eu ensino que também serve pra cabelo grande Então eu vou começar ensinando como fazer esse penteado aqui Parece que eu tô com o cabelo só presinho, mas eu tô não Que é o penteado com escama de peixe Nesse caso eu vou começar pegando um pouquinho de cabelo aqui em cima Dividindo ao meio E eu pego uma mechinha desse próprio cabelo E junto com a mechinha do outro lado Faço a mesma coisa com o outro lado Pego uma mechinha E junto com o lado contrário Depois de fazer isso eu vou pegando mechas da lateral E juntando sempre com a mecha do outro lado Pronto, depois da escama de peixe tá prontinha Eu vou pegar essa parte aqui do meu cabelo E vou jogar pra trás Enrolar e prender O próximo penteado é esse aqui Que é uma trança boxeadora Só que eu fiz inspirada no São João mesmo Que geralmente a gente partia o cabelo ao meio Prendia aqui do lado E ficava o cabelinho assim Então eu fiz essa trança boxeadora um pouco mais despojada Um pouco mais soltinha E eu espero muito que você goste Então primeiramente eu vou pegar uma partezinha do cabelo Dividir ela em três E vou pegar essa primeira mechinha E vou passar por baixo da do meio Ou seja, ela vai se tornar a do meio agora Pego a mecha do outro lado E passo por baixo dessa que tá do meio agora E sempre deixando a do meio solta Então eu deixo ali em cima da minha mão Pra facilitar e eu saber qual que eu vou pegar depois Então depois disso Vou pegar uma mechinha lateral E vou juntar com essa aqui E aí 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 No final é só pegar uma mecha desse mesmo cabelo Envolver o cabelo todo E prender com o perigo E aí E aí O próximo penteado é uma sugestão de um cabelo mais preso Mas sem deixar de lado esse toque de São João Que é a trança Então eu também fiz uma coisinha mais despojada Mais soltinha Então eu espero muito que sirva pra você também Esse penteado é uma trança boxeadora única Ou seja, eu vou colocar meu cabelo todo pra trás Vou pegar um pouquinho de cabelo no começo E vou fazer a mesma coisa que eu fiz Na trança boxeadora dupla desse mesmo vídeo Divido o cabelo em três Pego essa mechinha E passo por baixo da do meio Pego a desse lado aqui E passo por baixo dela Transformando ela na do meio agora Seguido disso eu pego uma mecha lateral E junto com essa que tá no meu dedo Sempre deixando a mecha no meio pra cima Porque é ela que eu vou pegar depois Então eu vou pegar o meu dedo No final eu enrolo um pouquinho o cabelo Coloco ele pra dentro E coloco dois birilhos Um do lado direito e um do lado esquerdo Pra fixar bem Então é isso meus amores Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Manda esse vídeo pra aquela tua amiga Que precisa aprender penteados pro São João Ou pra qualquer outra ocasião da vida Dá o like nesse vídeo se você não deu ainda Assiste meus últimos vídeos E se inscreve no canal se você não for inscrito Então é isso Até o próximo vídeo